Oi meninas, tudo bem? Bom, o vídeo de hoje foi a pedido de vocês e hoje eu vou mostrar pra vocês o que eu levo na bolsa do Miguel quando a gente sai. Bom, então vocês me perguntam da onde que é a bolsa do Miguel, ela é assim ó, e ela vem escrito Miguel e ela é no tamanho M, eu comprei no site online que chama uaibaby.com.br Eu vi também que tem vários outros sites que fazem também bolsa nesse estilo aqui, mas eu comprei no uaibaby.com.br Então vamos lá, aqui ela tem um zíper ó, ela tem esses dois zíper que facilita muito na hora de pegar as coisas, então ela abre assim ó, e ela tá cheinha de coisa aqui Então eu sempre saio assim, não importa onde eu vá, eu levo cerca de 4 a 5 fraldas e eu levo da Pampers ou da Personal, porque eu sei que quando tiver aquelas explosões que eles fazem muito cocô, a gente sabe que não vai vazar e não vai sujar a roupinha De roupinha o que eu levo, eu vejo assim no tempo, tá muito calor, tá muito frio, mas eu sempre levo uma calcinha, se caso esfriar no finzinho da noite ou se tiver em algum lugar que esteja com o ar condicionado muito forte, então eu levo uma calça Aí eu levo um bodezinho de manguinha curta, um bodezinho de manguinha curta e um bodezinho de manguinha comprida É de lei, eu sempre levo um bodezinho de manguinha curta e um bodezinho de manguinha comprida, que é pra prevenir E aí eu vejo se tiver muito frio, se a noite estiver esfriando muito, aí eu levo um macacãozinho que é super fácil de colocar, então a gente não tem que ficar estressando eles ali Ou se ele tiver com um bodezinho de manguinha curta, eu coloco o macacãozinho por cima, então não estressa eles e protege mais Eu levo também um coelhinho, esse daqui, um coelhinho eu sempre gosto de colocar, às vezes tá sol, eu coloco em cima do bebê conforto pra sair com ele, ou no carrinho também Ou eu coloco só nas perninhas dele, se tiver um friozinho, alguma coisinha, então eu uso muito coelhinho e eu sempre levo, quando eu saio de casa, um coelhinho Tem até um que fica dentro do carro, porque se eu esquecer, já tá lá dentro do carro Ou quando a gente vai no mercado pra forrar aquela cadeirinha, eu sempre uso pra tudo Eu levo de um a dois parzinhos de meia, porque já aconteceu dele fazer cocô e eu vou trocar e ele acaba relando o pezinho dele no cocô na fralda Ai, já aconteceu isso várias vezes, então eu levo de um a dois parzinhos de meia Eu também tô levando aqui, agora que os dentinhos tá pra aparecer, ele adora essa girafa, gente, acho que foi a melhor coisa que eu comprei pra ele E ela faz barulhinho, enterte ele, quando ele tá chorando pra trocar, eu deito ele e ele começa a chorar Aí ele não entende que eu vou trocar ele ainda, ele começa a chorar, eu só pego essa girafinha e começo a fazer barulhinho pra ele Ele já passa, já se enterte, já gruda aqui assim, ó É bem certinho aonde ele pega, com as duas mãozinhas ele pega aqui e essa parte aqui e coloca a cabecinha na boca É muito lindo E acho que foi a melhor compra que eu já fiz na minha vida Eu comprei na Havan e é da Fisher Price Então, muito boa, gente, essa girafinha pra entertainer E ele adora ela, ele vive com ela na mão, é só ele olhar pra ela que ele já vai aqui e gruda Eu acho que é o jeitinho aqui de pegar, ó, que ele gosta Então ele já vem aqui, já gruda e já coloca na boca e já fica ali Teve uma vez que a gente foi... que a gente foi sair de carro e ele grudou na girafinha Ele dormiu e acordou e tava grudadinho na girafinha Então eu sempre saio com essa girafinha de casa Aí agora, como eu contei pra vocês que ele tá pegando chupeta e tal Aí eu coloco ela dentro desse suporte aqui, só que ele não chupa o tempo todo Mas aí essa chupetinha aqui é da mão, ó E aí como ela não tem aquele negocinho pra colocar isso daqui A gente tem que comprar esse adaptador aqui, ó, que já vem junto com... Eu não vou conseguir tirar pra vocês verem Mas aí ele tem... a gente compra, separa... E veio com um prendedor aqui, só que eu não gostei da cor, não gostei, era muito estranho E aí eu uso com outro prendedorzinho pra ficar na roupinha dele Então eu levo a chupeta dele dentro desse daqui Aí eu só coloco aqui, tiro o prendedorzinho e enrosco aqui, ó Porque senão não fecha isso daqui E aí eu sempre levo a chupetinha dele E aí pra trocar eu levo o lencinho umedecido dele Que fica aqui do ladinho, ó Tem um suporte aqui do lado, ó Vocês conseguem ver? Aqui, ó Então tem esse suporte Não é um suporte, é uma gradinha ali mesmo pra separar, dividir as coisas Então eu levo o lencinho umedecido Eu tô usando esse daqui, eu sempre usei esse daqui Eu tentei usar aquele da Turma da Mônica, o verdinho Mas nenhum dá certo E aí eu tô usando esse daqui, que eu adoro ele Levo sempre as duas pomadinhas, que elas são pequenininhas Então cabe dentro da bolsa Levo a Dermodex e levo a Bepantol Então essa daqui eu passo quando ele tá assadinho E essa daqui, na verdade, a primeira que eu pego na mão, eu passo Então eu sempre levo essas duas pomadinhas na bolsa E também levo o trocador de fraldas dele Que foi a vovó que fez E pra quem quiser um trocador igualzinho do Miguel Ela faz também, gente É só entrar em contato com ela Eu vou deixar o link do Facebook dela aqui embaixo É só vocês lá falar com ela que ela faz Então ele é assim, gente, ó Até no vlog de ontem que eu liberei pra vocês Ele tava deitadinho no banco de um restaurante Eu coloquei isso daqui E ele tava deitadinho assim Pra não deitar direto no banco E ele tem esse plásticozinho aqui, ó Então não tem perigo de sujar de cocô Se ele fizer xixi não vai sujar Então pra tudo eu uso isso daqui E ele fica assim, ó E cabe certinho na bolsa dele Então, gente, isso daqui foi a melhor coisa que eu pedi pra minha mãe fazer pra mim, ó E também levo essa pastinha aqui Que tá todos os documentos dele Na verdade eu levo na minha bolsa Como eu acabei de chegar na pediatra E tava aqui dentro da bolsa dele Eu deixei pra mostrar pra vocês Uma pastinha normalzinha assim, ó E aí aqui dentro tem todos os documentos dele Aí essa daqui É a carteirinha de vacina dele Então a vovó também fez uma capinha A vovó coruja E aí tem a capinha assim, ó Tem a capinha assim E aí abre E aqui tem o RG dele Tem o cartão nacional do SUS Aí aqui é o pezinho dele Coisa mais linda E aqui tem as vacininhas dele Tem o tanto que ele tá crescendo A pediatra sempre anota tudo aqui E tem tudo aqui dele, gente As vacinas dele Então essa daqui é a carteirinha dele E aí aqui tem umas receitinhas da pediatra Que ela tava solicitando Os remedinhos que ela já passou pra ele Daí eu guardo tudo aqui dentro também Se caso um dia eu precise De comprar mais remedinho pra ele Ou esteja na rua Já tá tudo aqui dentro Então essa daqui foi a última Que ela passou Que a gente foi hoje E ela passou o Salset Então eu deixo tudo guardadinho Aqui dentro dessa pasta Um cartãozinho da pediatra também Então eu deixo sempre dentro Dessa pastinha aqui E ou tá dentro da bolsa dele Ou tá dentro da minha bolsa Aqui dentro acabou Ela é bem espaçosa, olha gente E aí no zíper aqui da frente Ele é assim, ó Ele abre dos dois lados, ó E aí aqui na frente eu levo Uma bolsinha Aí tem coisinhas de higiene Eu levo a tesourinha dele De cortar a unha Porque sempre que a unha dele tá crescendo Ele acaba se arranhando Então eu sempre levo Aí eu levo cotonete Aqui dentro eu levo algodãozinho também, ó Uma bolinha de algodão Se caso precise Eu nunca usei esse daqui Eu já usei o cotonete E levo band-aid também Então aqui dentro é isso Antes eu colocava tudo aqui dentro Dessa daqui Porque tem espaço E aí um remédio aqui Vazou tudo na bolsa Aí eu tive que limpar tudo Então eu coloco nessa daqui separada Que ela é desse tecidinho aqui Não molha Então aí eu coloco os remedinhos dele Então aqui dentro tem O Tilenol E tem a seringuinha pra dar o Tilenol Que é pra dor Tem o Nenê Dente Pra passar no dentinho dele Dentinho não Pra passar na gengiva dele Que agora o dentinho tá pra nascer Aí eu tenho O Espasmo Flatol Que é pra gases Caso aconteça uma crise de gases Que não tem dado mais gases nele Mas mesmo assim Sou prevenida E eu levo Aí eu levo o termômetro dele Aqui dentro E agora eu tô levando O Salsep Que é o que a pediatra passou Esse de amostra grátis Só que eu deixo dentro da bolsa Esse daqui Ela pediu pra mim usar Três vezes a hora Então como o clima Tá super diferente Então tem hora que tá calor Tem hora que tá frio Então ela pediu pra gente Espirrar Uma vez em um narizinho Uma vez em outro narizinho Que saia a quantidade certinha Pra não ficar aquela Aquela coisinha ruim O narizinho dele Ele ficar Meio que fazendo barulhinho Sabe Bom, então como eu já contei Pra vocês O que também não pode Faltar na minha bolsa É o bico de silicone Do Miguel Que ele só mama Com esse bico de silicone Que é esse daqui Então eu sempre tenho Um bico de silicone Na bolsa dele Dentro do carro No meu quarto Aqui no quartinho dele Porque sempre que ele quer mamar Ele começa a chorar Chorar, chorar E aí eu tenho que sair louca Atrás de um bico Pra mim poder colocar Pra ele Senão ele não para de chorar Então também Como eu já disse pra vocês Que não pode faltar É paninhos de boca Então eu sempre levo Assim Esses mais bonitinhos Pra sair, né Assim, ó Esse daqui é pequenininho Eu uso pra tudo Pra tudo Pra limpar a babinha dele Que agora ele tá babando bastante Pra cobrir assim Pra me dar mamar Então eu sempre levo Umas duas Três Essa daqui na bolsa E uma maiorzinha assim, ó Na bolsa Então aqui na frente É assim, ó Deixa eu mostrar pra vocês Aqui na frente Eu levo também uma caneta Tá aqui dentro Eu levo uma caneta Porque a gente sempre precisa De caneta pra tudo, hein E aí aqui, ó Ela tem Esse bolsinho aqui, ó Deixa eu tirar o bichinho Ela tem esse bolsinho aqui Ela tem esses negocinhos aqui Quando eu tiver Levando aguinha Pro Miguel Isso daqui vai ser muito útil Porque é só colocar aqui, ó Nesse elastiquinho A mamadeira Então eu acho que vai ser Muito útil Pra quando ele estiver Comendo E tomando aguinha Tomando suquinhos dele E aqui do ladinho Eu levo um álcool em gel Tem álcool em gel Pra todo lado Tem na minha bolsa Tem dentro do carro Então eu levo um álcool em gel Com essa crise de H1N1 Então a gente sempre Tá passando álcool em gel Sempre limpando a mão E aqui desse outro lado Tem um lip balm meu E é isso, gente Que eu levo na bolsa do Miguel Vocês me perguntaram Então É tudo isso que eu levo E se você também é mamãe Comenta aqui embaixo O que você leva Na bolsa de passeio Do seu bebê Então eu acho que essa bolsa É super útil pra mim E só o que Atrapalha mesmo É que tem que colocar ela no ombro E às vezes fica muito pesado Pra levar Em um ombro só E eu acho que um pouquinho Mais pra frente Eu vou ter que comprar Uma mochilinha mesmo Pra poder levar nas costas Porque eu acho que vai ser Mais fácil Então é isso, gente Eu espero que vocês tenham gostado Não se esqueçam De passar sempre aqui no canal De se inscrever no canal Porque esse mês A gente tá tendo VEDA Então todos os dias Tem vídeo novo aqui pra você Tá bom? Um beijo E até amanhã E até amanhã